Música Agora no Banefake todo mundo lança sim Esse é o passinho que toda novinha gosta Vai de lado, de lado, de lado, vai de ladinho De lado, de lado, de lado, vai de ladinho A novinha deixa por dar e o medo manda o passe De lado, de lado, de lado, vai de ladinho De lado, de lado, de lado, vai de ladinho É só tu curvar o copo e descer devagar De lado, de lado, de lado Até o rai do ovo está mandando esse passe Até o DJ melhor e está mandando esse passeio Vai D-Live, 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 D-Live Vai D-Live, D-Live, D-Live Vai D-Live, D-Live, D-Live Agora no ban e foi que todo mundo lança sim Esse é o passinho que toda novinha gosta Vai D-Live, 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 D-Live Vai D-Live, D-Live, D-Live Vai D-Live, D-Live A novinha deixa mudar e o menor manda o passeio D-Live, D-Live, D-Live Vai D-Live D-Live, D-Live, D-Live FaS D-Live D-Live, D-Live, D-Live FaS D-Live É só tu curvar o corpo e descer devagar D-Live, D-Live Até o rai do rock está mandando esse passeio Até o DJ Meg está mandando esse passeio Até o DJ Vili está mandando esse passeio Vai de lá, de lá, de lá, vai de lá, de lá Vai de lá, de lá, de lá, vai 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 de lá, vai